26 de janeiro de 2014 continuaram com Marcos Roberto, Amor, Amor, Amor. Não lembro, né? Amor. Mais um dia, mais um mês E você, longe de mim Alguém disse, certa vez Que o amor é mesmo assim Hoje eu sei, sinto a saudade De quem nunca esqueceu E em cada canto da cidade Existe um pouco de você Amor, amor, amor Como eu te amo Amor, amor, amor Como eu te quero, vem Amor, amor, amor Não canso de esperar Amor, amor Amor, amor, amor Não canso de esperar Amor, amor Seu grande amor Onde andará Onde andará Existe um pouco de você Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Não canso de esperar Amor, amor Amor, amor Amor, meu grande amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor